Vaga! Mundo! Tadadam! Bom galera, voltamos aqui com o seu com o nosso skatezinho e... e... Ok, eu vou coçar de novo. Não, não vamos lá. O que aconteceu ali, meu Deus? Não sei, cara. Olha isso! Pronto, sei lá, mano. Não consigo nem entrar aqui na parada. Olha lá, o que você tá fazendo, meu Deus? Se eu quisesse fazer isso de propósito, eu não conseguiria. Como eu não quero, pronto. Eu já tô até invisível ali, ó. Tô até invisível. Eu fiquei tão encabulado o que esse negócio tá fazendo que eu fiquei invisível. Pronto, tô com vergonha. Fiquei com vergonha. O que que é isso? Bom, outro dia nós perguntamos aí pra vocês sobre... Panetone versus Chocotone. E foi uma guerra. E foi uma guerra onde o Chocotone venceu. Apesar de que também serem poucas as pessoas que falaram que gostam do Panetone... Teve gente ainda que falou. É, teve gente, mas foram poucas, né? Comparado ao número de pessoas que falou do Chocotone, a maioria preferiu aí o... o Chocotone mesmo, né? Mas teve bastante gente até. Não é que bastante, né? Mas teve uma galera. A galera falou, teve gente que falou, ah, eu gosto dos dois. E a gente falou que não, eu não gosto, que não sei o que e tal. É porque vocês não comeram um negócio bom. Deve tá comendo o mesmo Panetone que o Jean come lá em Minas aí por isso que fica esse mau gosto aí depois. Não, eu vi gente falando lá que gosta de Panetone, mas que tira as frutas secas. É, porque... É o que eu falei, mano. Tem que pegar na marca certa. É que eu não vou fazer propaganda aqui. Se não é fogo. Eu não sei o que eles queiram pagar, aí a gente faz. É um produto que é bom e eu gosto. Então, eu faria numa boa. É... Mas é... Não, cara. O bagulho é gostoso pra caramba, velho. Tipo, é sério mesmo. Eu vou ver se eu posto uma foto aí do Natal. No Instagram, no Instagram. Dá uma olhada no Instagram. Inclusive tem foto nova lá no Instagram. Hã? 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 Quem não viu, tem fotos novas lá no Instagram. Vai lá olhar. Link tá na descrição. Blindão. Blindão. Pode. Pra quem acompanha mesmo que viu. Ô! Se você não acompanha, acompanha lá. Segue lá a gente também no Instagram. Então, teve a turma aí, bastante gente do Panetone. Quer dizer, poucas pessoas do Panetone e muita gente do Chocotone. E aí é o seguinte, né? Eu lembrei disso também. Hã? Tem Panetone? Agora? O time, então, os novos integrantes no time do Panetone, já. Tipo, pizza. Hã? Tem metade de Chocotone, metade de Panetone. Hã? Não! Tem uns novos agora. São Panetones. E o nome é Panetone mesmo. Tá vendo? Aí, ó. Tem Panetone de Brigadeiro. Panetone de beijinho lá. De lixo condensado. Ó! É! Explica a coisa, hein? Eu vim no mercado, passei rapidão. Nossa! Olha isso, velho! Depois eu vou... Eu vou comprar. No final do mês eu vou comprar aqui. Aí eu quero ver o vagabundo falar que Panetone é ruim. Hã? Não vai ter nem... Eu acho que não tem nem fruto o bagulho, cara. É só chocolate, mas chama Panetone. E agora? Eu não sei se o Panetone, Panetone mesmo, tem que ter a fruta seca. Eu não sei. Talvez é... O tradicional, tradicional do Panetone mesmo é o que tem fruta seca? É, o tradicional que eu conheço é, né? Aí eu já não... Eu não sei. Eu não sei. É que eu já vi alguns que não tem nada dentro. É só o... Aqui é o Trextran. Aquela massa que eu não sei como é. Parece um pão, mas não é pão. Parece um bolo, mas não é bolo. Ah! Colombo Pascal. Hã? Colombo Pascal. Não é isso? Sei lá que diabo é isso, mas deve ser. É, tipo um bolo. Só que ele não tem formato de Panetone. E não tem as frutinhas. Isso. Esse aí é Colombo Pascal. Ah. Tem com gotas de chocolate, tem umas paradas assim. Eu acho até legalzinho, mas eu prefiro ainda um Panetone. Chocotone. Acabudo! Derrubou. Deixa eu ver, eu nem vi. Sim. E... Mas é bom, né, cara? Olha, as festas... Tem gente que fala, eu como os dois. Eu como os dois. Pode vir, pode vir, eu como os dois. Pode vir que eu tô comendo os dois. Pode vir que eu tô comendo os dois. Tem gente falando lá que não sabe porque fica com fome quando assiste os vídeos. Também não sei por que não, Cris. Também não sei por que não, pô. Sabe por que a gente fala às vezes de comida? Não sei. É bom falar de comida, né? É bom falar de coisa gostosa, né? Não é de comida. Coisas gostosas que você não come todos os dias. Que você, às vezes, não tem dinheiro pra comer todo dia. Infelizmente, as pessoas precisam de dinheiro pra comer coisas gostosas. As coisas gostosas deviam ser de graça, né, gente? Sim, não. É comida. É um dos maiores... É, um dos maiores... Prazeres da vida, velho. Pensou? Você chega lá na pizzaria, eu quero uma pizza. Na hora de pagar, você não paga, porque é de graça. Sai correndo. Tudo que é gostoso devia ser de graça. Sim. Devia ser cobrado, pensou? Foi gostoso? Então tá, é de graça. Foi gostoso. Eu ia falar que tá gostoso toda vez. Sim. Só ia ter restaurante ruim no mundo, né? Sim. Não, igual também tem... Tem algumas comidas que só dá pra comer em época. Tipo, panetone. Panetone tem o ano inteiro, mas no Natal se populariza. Agora, ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa só tem na Páscoa. Não, então, Jean. Teve gente que falou lá que tem ovo de Páscoa tipo o ano todo. Ah, me fala onde. Eu não sei, cara. Acho que tem algumas fábricas caseiras, alguma coisa assim. É, só se for. Essas marcas famosas eu acho que não tem, não. Agora, panetone. Falaram também que tem panetone o ano inteiro. Eu, sinceramente, as marcas que eu gosto, eu nunca vi. Ah, sim. Eu já vi, é... Sim, dessas marcas... Famosas, hein? Tem umas marcas famosas aí, sim, sim. Vamos ver aquela ponte de novo. Já vi no... Um filme de Uboa também, apô. Não te vi. Eu já vi, sim, no supermercado dessas marcas mais famosas. Vem, tipo, longe do ano? Sim, acho que meio do ano. Final do ano? Nunca vi, cara. Eu vou procurar. Deve ter vocês vencidos, não é possível. Ah, eu não sei. Eu sei. Em falar em vencido, cara, nesse dia que eu fui no... Eu fui no supermercado, né? Eu tive uma aventura lá no supermercado. Quanto? E como foi a aventura, Cris? Mano, eu queria comprar... Eu vou falar bom de forma, né? Porque senão a gente vai me perguntando, o que que é isso? Sim. Eu fui falar que é Pampuma, mas que é Pampuma não existe. Pô, essa... É, falando a marca do Trek, em vez de falar o nome... Vou comprar um bom brilho. A pessoa não fala. Vou comprar uma palha de aço. Entendeu? A pessoa fala mesmo, pessoal. É que também fala o bom brilho. É, então, o pessoal... As marcas mais famosas acabam contaminando a pessoa. A pessoa chama pelo nome da marca mesmo. E... E, cara, eu tava afim de comprar um pão de forma lá. E uns frios, né? Meu irmão, que vergonha, cara. Que vergonha, velho. Tu não sabe o que aconteceu. Vergonha com você ou com o supermercado? Não, com o supermercado, velho. Pô, eu cheguei lá, fui pegar o negócio. Eu achei um cara lá escondendo os pão novos lá no fundo. Claro, a gente sabe que eles fazem isso. Mas deixando os bagulhos... Tipo, era dia dois, cara. Agora que eu lembrei de falar isso. Dia dois. E tava lá. Vencimento. Dia dois. Como assim? Vejando o Trek vencido já. É, e o cara falou assim pra mim. Ó, leva dois aí, que eu marco só um pra você. Meu irmão, eu moro sozinho, cara. Qual é a chance de eu comer um pacote de pão de forma todinho sozinho num dia? Não, e outra. É, o vencimento tá lá dia dois. Esse treco, pra mim, já tá vencido já faz uma semana. Né? Fala lá, o vencimento tá no limite. Pô, esse treco já tá vencido já faz tempo. Você acha que o treco é tão preciso assim? Pois é, eu acabei... Chegar dia três vai tá perdido. Eu acabei comprando lá um pro dia sete mesmo, é o que tinha. E... Escondidão lá, mano. O cara não queria nem me deixar ver o bagulho. É, e aí depois... Eu fui lá pro frio, né? Falei, ah, agora eu vou ser mais um pouco feliz aí nos frios ali e tal. O próximo friozinho, fazer um lancinho aqui. Aí, meu irmão, eu chego lá... Tudo dia dois! Como assim, mano? Salame dia dois, mortadona dia dois, pê de peru dia dois, queijo dia... Tudo, velho! Tudo! Fiquei em cabelo, falei, meu... Eu custei achar alguma coisa ali, cara. Nossa! Eu tava quase jogando tudo no chão pra fazer uma bagunça. Se eu tô botando os bagulhos tudo no fundo que presta... Irmão! Pô, que sacan... Aí, tipo... É... Nos frios eles reduzem o preço quase pela metade. Pra fazer a pessoa levar. Claro! Eu acho que é uma boa condição. Não deixa de ser uma condição ruim. Se, por exemplo, vai... É... O bagulho venceu hoje, você tem uma família grande, né? E aí... Ah, hoje vamos fazer um lanche aí, galera! Uhuuu! Comprar um monte de coisa pra ficar vencido pra pagar metade do preço. Quer dizer, que tá vencido não, que tá pra vencer hoje, né? Ah, pra mim, chega lá, tá uma semana pra vencer, eu já não compro não, velho. Ah... Eu sou... Eu sou chato com essas coisas. É, mas é que esses pães aí não tem jeito, gente. Não dá pra... Uma semana pra vencer... É... Eles duram uma semana mesmo. Ah... Eu acho que dura, tipo, uns 15 dias. Não sei não, cara. Eu acho que é uma semana. Esse é embalado? Sim. É embalado é. Eu acho que é uma... Não, acho que é uma semana, gente. Ah, eu não sei. Uns oito dias no máximo, assim, cara. Eu não vou dar certeza de uma coisa que eu não sei. Eu sei que eu também... Eu não gosto... Cara, eu não olho pro preço. Sério. A primeira coisa que eu olho é a validade. É, eu olho a qualidade, velho. Nossa, olha. Se o treco estiver bom, é... Pode ser mais caro que... Vale a pena, velho. Agora, às vezes, você paga mais barato o negócio que... Ah... Não tá gostoso, tá ruim. Não vale a pena. Eu olho... A primeira coisa que eu olho é a validade. Eu olho a validade, tá tudo, tudo bonitinho. Então... Então tá. A primeira coisa que eu... Que eu vejo, já doi um pouco. Porque às vezes você vai comprar um negócio que você não conhece. Não é tudo na vida que você vai olhar e falar... Pô, eu preciso de um negócio. Aí... Ou eu tô afim de comer um negócio. Uma coisa que você nunca comeu. Aí você chega lá e tem um monte de marca. Qual que vai? A primeira coisa que eu olho é a validade. Olha essa validade aqui. Tá bom. Ah, eu vou experimentar desse. Aí vai e leva. Sabe aquelas coisas que ninguém te recomendou? Que aí você vai porque você... Ah, eu vou experimentar essa aqui. Essa marca. Tem tanta marca lá no mercado, velho. Como é que você vai saber qual que é boa? Vai que é boa. Né? Tem uns caras que não fazem comercial. Inclusive, se vocês não fazem comercial, pode falar com a gente aqui. Mas primeiro tem que mandar o produto pra nós, pra gente testar. Sim. Tem que ser bom, Treco. Se for ruim, meu irmão, não adianta que aqui a gente não se vende não. Não tem jeito. O negócio tem que ser gostoso. Que gostoso. Que gostoso. E eu vou falar de falar com a comida, que o pessoal tá tudo ficando com fome lá. E vamos começar aqui o desafio. Que a gente já tá aqui o maior tempão falando de comida, bebida. Vamos lá que... Quer fazer o desafio que eu tô com fome também agora. Tô com fome, cara. Eu vou precisar de uma pausa pro lanchinho aí. Lanchinho. Ah, gostoso. Pô, mas... Mas é bom, velho. Comida eu acho que é uma das melhores coisas da vida, velho. Não, não é uma das melhores, mas tá entre as melhores, né? Com certeza. Ah, velho. Uma comida gostosa. Nossa, é bom demais. É. Vamos lá. Você começa, hein? Ok. Vamos lá. One up, hein? One up. Vamos tentar jogar hoje de forma relaxada e tal. Tranquilão. Como se ela tivesse acontecendo. O que aconteceu aí? Não sei. Cala lá. Você tava levantando o skate. O que que é aquilo? Mano, como é que eu caí, velho? Ah, meu Deus do céu. Você tava levantando o skate que a moto é uma engraçada. O que que aconteceu? Vamos lá. Eu sou o tio da cobra, hein? Hummm. É certo. Não, tava lá. Hummm. Ah, eu não consigo dar um mortal. Não, mas eu não compensa dar um mortal. Quase bateu lá no chifre do negócio lá. Não. Eu bati. Você bateu? Sim, eu bati. Por que que você não caiu? Você devia ter caído. Eu só encostei no treco. Olha lá. Nossa senhora. Eu bati no negócio lá, perdi todo o equilíbrio da coisa, caí no chamei rebolando lá. Hummm. Hummm. Cobra rebolando, tudo isso numa mesma session. Hummm. Hummm. Uá, a cobra é lã da rebolando, você já viu, né, Cris? Não sei de nada disso não, hein? Olha só, que maluco bacana! Você viu isso? Sim, você meio que foi espurgado pra fora da pista. Sim, olha só. Não deixaram nem entrar, mas aí, tá valendo. Tá valendo. O one up ainda não acabou, não. Ó. Ah, não, cara. Tem que bater mil. Se não conseguir bater mil, você ganha. Essa é uma das pizzas... Mas pizza... Não, essa não é uma pizza. Essa é uma das pizzas que eu menos gosto, velho. Ela é tão longe de você chegar lá e já conta o tempo daqui, velho. Sacanagem. É que ela tem várias etapas. Tem uma etapa que você começa lá quase dentro já. Sim, mas essa etapa não devia começar. Com essa aqui, ó. Tipo, começou. Aí, pum, cai no chão. Ó. Pronto. Aí. Vai, meu filho. Ah, velho. Que sacanagem. Vai, sobe! Ó. Ó. Vai. Ok. Ok. Eu quero começar perto. Eu quero começar dentro da pista. Por favor. Próximo up aí. Começa dentro da pista. Hum. Dentro da pista. Por favor. Mais perto. Vamos lá. Vamos ver a manobra vencedora. Tá mostrando a minha? Não, tá mostrando a minha. Não, tá mostrando a tua mesmo. Sério? Sim. Eu também tava. Mas não mostra. Não é a manobra vencedora, né? Sei lá. Eu vi um cara falando que era a manobra que faz mais ponto em uma manobra só. Ó. Ah, tá. Mais ponto em uma manobra só. Aí, ó. Esse aí já começou quase dentro, hein? Vai dar pra fazer uns dois mil pontos. Queria tá mais tranquilo. Não. Queria falar em dois mil pontos que ele já tá lá. Três mil. Não vale. Oh boy. Ok. Era dois mil, viu? Hã? Era dois mil. Não, pô. Tem que ser dois mil ao quadrado. Dois mil ao quadrado. Elevado a décima potência. Ou enésima potência. Caraca. Aí fala. Décima potência da hipotenusa ao quadrado redondo. Cabeça pra baixo. Esse é o quadrado do primeiro. Mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Mais o quadrado do primeiro igual ao quadrado do segundo. É alguma coisa assim. Isso. Ah, velho. Três, três, três. Olha lá, ó. Quase foi meia, meia, meia. Beleza, gente. É metade do meia, meia, meia. Agora é minha chance de ganhar, então, hein? Não, calma aí. Tô há muitos dias sem ganhar. Meia que não é assim, não. Vai lá. Mostrando a mim agora. Tô há muitos dias sem ganhar. Agora é minha chance. Vamos lá. Vamos ter... Vamos lá. Mais perto ainda, hein? Que a cabra esteja comigo. Que a cabra esteja com você. Pronto. Isso. Já não tá mais. Já não tá mais? Às vezes a cabra pode ser maracutaieira. Olha lá. A cabra tá roeira comigo. Olha lá. Tá roeira, cheia das maracutaia aí. Olha lá. Que isso? Como que você fez isso, Chris? Não faço a mínima ideia. Isso aí, teoricamente, é impossível, né? Sim. Você deu um pulo em cima do skate no arco. Como isso? Como que você fez isso? Eu usei o skate como rampa, plataforma. Sim. Que treco louco foi esse? Bom, não importa o importante que... O importante é que eu venci. Eu venci. Finalmente! Depois de 20 dias, sei lá quantos milhões de dias sem ganhar uma... Eu venci! Eu venci, senhor! Eu venci! Eu venci! Eu venci! Keep coming! Ok, o que aconteceu? Vai continuar ainda? Sim. Você tem que bater meu ponto. Ai, meu Deus. Se você não bater, eu ganho um up aqui. Não, você ganha, na verdade. Caramba. Tem que bater 1.700. 1.685. Pronto, já come... Ah! Como assim? Já fez mil pontos só no início ali? Sim, tem que acabar louco esse negócio. Ah, ok. Chega, Cris. Chega! Vai, cabrinha! Vai, cabrinha! Ajuda aqui, por favor! Vai, cabrinha! Ajuda aí, cabra! Ah, não! Pô! Você vai outro ainda? Ah, não é justo, cara! Vai! Vamos lá, vamos lá! Calma aí, Cris. Eu tenho que bater esse ponto aí. Se não bater, você ganhou. O vídeo tá ficando grande, não pode ficar muito grande, só fica muito lento pra upar. Então, vamos lá, já. Vamos lá, cabra. Pelo bem do canal, caia. Não caia nada, vai. Eu vou me em pé aqui de boa, tranquilo. Pede a velocidade agora, olha lá. Olha! Como isso? Faz de novo, Jean. Vai! 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 Vai cair no chão. Ah, que sacanagem. Pô, eu fiz a manobra mais épica do mundo ali e deu 1.600 pontos só. Que sacanagem, cabra do capeta. Ó...